Patos carrega hoje o título de capital do sertão. Em 2017 o IBGE divulgou uma pesquisa na qual Patos aparece com 105 mil habitantes. Com toda essa gente é necessário um gestor íntegro e comprometido com o bem da população. Mas não foi o que aconteceu. Bonifácio Rocha assumiu o cargo de prefeito interino aqui na cidade de Patos após uma determinação do Ministério Público que afastou o então prefeito de Naldinho após ele ser investigado com suposto envolvimento em ações criminosas. E depois de todo o escândalo, imediatamente Bonifácio Rocha, que era vice na gestão de Naldinho, assumiu o cargo de prefeito interino na cidade. Olha, fui tomado de surpresa, né? Eu acho que a cidade todinha também foi surpreendida, mas a gente como houve a postulação, a gente foi eleito para isso, não podia recuar, né? E assumimos a responsabilidade e estamos trabalhando desde da hora da posse até agora procurando dar soluções, principalmente ao mais urgente na cidade de Patos. Mesmo com poucas semanas de governo, o então prefeito já tomou decisões importantes. Essa questão da admissão de alguns funcionários, a gente utilizou alguns critérios, critérios de moralidade, de impessoalidade, né? De ações, propriamente dito, de um trabalho e foi obrigada a fazer urgente, mais urgente. Vamos continuar avaliando, agora tem mais um tempo, né? Se eu for ficar, realmente a gente tem que respeitar a interinidade. Se eu for ficar mais um tempo, a gente vai fazer maiores avaliações, com mais aprofundamento e ver como é que equaciona esse quadro de funcionário da prefeitura. A questão de eu não usar o carro oficial, isso eu acho uma coisa normalíssima na minha maneira de viver, né? Eu tenho muito respeito pelo dinheiro público, pra mim é um dinheiro sagrado que vem na maioria dos pobres, né? E a gente, se eu tenho o meu carro, toda a vida, graças a Deus, pude mantê-lo. Por que não continuar, né? O posto não me traz nenhuma vaidade, traz sim responsabilidade. Por isso, o que eu puder defender despesa e com mais respeito ao dinheiro público, o erário público que é do povo, eu tentarei fazer. E uma preocupação? Olha, existe a preocupação, realmente. É tanto que, de início, a gente não pode deliberar uma demanda mais longa, né? A gente tem que ir resolvendo as coisas mais urgentes, até por isso, porque se houver o meu afastamento, quer dizer, eu saí do mandato, então alguma coisa já andou, né? E se o titular realmente assumir, já fica mais fácil pra ele. Eu saí com uma consciência tranquila que fiz alguma coisa que viabilize a gestão de quem vier. Hoje, Bonifácio Rocha presta entrevista aqui na Rádio Espinharas. Seu nome tem sido bastante comentado aqui na cidade, já que ele começou sua gestão há poucas semanas e o povo quer saber quais são as determinações do prefeito Bonifácio Rocha. E foi na manhã deste sábado que Bonifácio concedeu sua primeira entrevista em rádio, onde os ouvintes participaram e opinaram sobre o seu governo. O jornalista Marcos Oliveira comandou o programa, que durou mais de duas horas.